A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de quatro suspeitos de um homicídio na Zona Oeste. Dois acusados são PMs. Caio Alex. As equipes deixaram a sede da DH da capital, na Barra da Tijuca, ainda na madrugada. Os agentes, com apoio da Corregedoria da PM, foram cumprir quatro mandados de busca e apreensão nos endereços das pessoas suspeitas de terem participado de uma morte que aconteceu em fevereiro deste ano. Entre os alvos estão dois policiais militares que seriam irmãos. Essa equipe veio para Santíssimo, um sub-bairro de Campo Grande. Nesta casa, mora um policial militar. Os agentes também vieram cumprir mandados de busca e apreensão aqui, em Campo Grande. Os policiais também estiveram em outro endereço. Documentos e celulares foram apreendidos. As investigações começaram faz dois meses. Os policiais estão atrás de provas de quem matou Roberto Soares a tiros em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Buscas foram feitas no batalhão do PM. Roberto teria sido morto por PMs envolvidos com a milícia que domina a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.